Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje nós vamos fazer um estudo radiológico do pé, posicionamentos para o raio-x de pé, ok? Se você não é inscrito no canal se inscreva e acione o sininho quando eu postar um vídeo novo você ser o primeiro a ser notificado, ok? Siga-me também lá no Instagram TecRadio Estudos em Radiologia. Vamos lá então? Então, para começar vamos iniciar aqui com a anatomia do pé, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma vista lateral do pé, na face lateral do pé aqui numa vista o oposto, né? Uma vista medial do pé, ok? Numa vista dorsal como se fosse uma P do pé, tá? E uma vista plantar olhando pela sola do pé, tá? Uma vista posterior, ok? Então aqui o pé é dividido em tarso, metatarsos e falanges, ok? Tarso, metatarso e falanges. Aqui no tarso nós temos na região medial do pé, repare que aqui nós temos o hálux, né? O dedão do pé, o osso hálux aqui. Então o hálux ele fica na região medial do pé, na região interna do pé. Se ele fica na região interna, na região medial do pé, esse aqui é chamado de cuneiforme medial. Existem três cuneiformes, tá? No tarso aqui. E esse aqui é o cuneiforme medial, numa vista anterior, numa vista posterior aqui, né? Do lado do hálux. E na vista medial eu consigo visualizar bem aqui, ó, porque ele é medial. Logo em seguida, né? Articulando com o cuneiforme medial, nós temos o cuneiforme intermédio, que é o cuneiforme do meio, tá? Então, cuneiforme intermédio. E do lado dele nós temos o cuneiforme lateral, porque ele fica mais na face lateral do pé. Então nós temos no tarso três cuneiformes, tá? Do medial para lateral. Nós temos o cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral, ok? Articulando com o cuneiforme lateral, nós temos o cuboide, cuboide, ok? Então só pensar assim, ó, como não trocar o cuboide com o navicular, né? Nós temos aqui os três cuneiformes que vão se articular com o cuboide, ok? Não é navicular, é com o cuboide. Então, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e o cuboide, ok? Aqui nós temos que vai se articular com os três cuneiformes o osso navicular. O osso navicular, ele é mais medial e o cuboide, ele é lateral. Repare que na vista lateral eu consigo visualizar bem o cuboide e numa vista medial eu consigo visualizar bem o cuneiforme medial, ok? Nós temos aqui o osso do talus que faz articulação com o tornozelo, né? O osso do talus que é esse mais superior aqui numa vista lateral e medial, ó, talus. E o mais inferior é o osso do calcânio, né? Do calcanhar ali. Ele é mais inferior e lateral, tá? Inferior e lateral. Nós temos, então, agora no metatarso cinco ossos metatarsais, né? Do primeiro ao quinto. Então, primeiro osso metatarso, segundo osso metatarso, terceiro osso metatarso, quarto e quinto, ok? Nós temos as falanges proximais, que são as primeiras falanges do pé. Então, é chamada de falange proximal, né? Falange proximal do primeiro dedo, falange proximal do segundo dedo e assim vai. Nós temos a falange média. Não confundam com falange medial. Não existe falange medial e sim falange média, ok? Então, nós temos do segundo ao quinto dedo a falange média. O primeiro dedo não possui falange média. Como lá na mão também, né? O polegar não tem falange média e sim só proximal e distal. Então, do segundo ao quinto nós temos a falange média. E por último, nós temos a falange distal do primeiro ao quinto. Falange distal do primeiro dedo, falange distal do segundo dedo e assim vai, ok? Então, só relembrando. O primeiro dedo, tanto do pé quanto da mão, só possui a falange proximal e falange distal. Não possui falange média. Do segundo ao quinto, tanto no pé quanto na mão, possui falange proximal, falange média e falange distal, ok? E para finalizar, nós temos os ossos sesamoides, que são esses dois ossinhos pequenininhos aqui, ó. Tá? Nós temos, como são dois, então tem que ter nome para os dois, né? Sesamoide, esse daqui, mais medial, é sesamoide medial e o outro é sesamoide lateral. Eles ficam bem inseridos aqui na próxima articulação metatarso-falangeana, ok? Aqui, ó, essa primeira articulação aqui, ó, do tarso com o metatarso, é chamado de articulação tarso-metatársica, ou articulação de Lisfranc, ok? A articulação do metatarso para as falanges, que é essa daqui, ó, do metatarso para as falanges, articulação metatarso-falangeana, ok? Articulação metatarso-falangeana. Do segundo ao quinto, nós temos aqui, ó, da primeira, da falange proximal para a falange média, nós temos a articulação interfalangeana proximal. Da falange proximal para a falange média, nós temos a articulação interfalangeana proximal. Agora, da falange média para a falange distal, nós temos a articulação interfalangeana distal, ok? No primeiro dedo, nós só temos uma articulação, né, que é da articulação, que é da falange proximal para a falange distal. Então, nós só chamamos de articulação interfalangeana do primeiro dedo, ok? Então, aqui, anatomia radiológica, né, pela radiografia do pé, numa incidência AP e oblíqua do pé. Então, nós temos aqui a falange distal do primeiro dedo, a falange proximal do primeiro dedo, nós temos os metatarsos, aqui, ó, os metatarsos. O cuneiforme medial, como eu tinha te falado, que é do lado do polegar, não, desculpa, do lado do hálux, né, que é o dedão do pé chamado de hálux. Então, o cuneiforme medial fica do lado do hálux. E o cuneiforme intermédio, que fica no meio. Aí, o cuneiforme lateral e o cuboide, no AP, fica mais difícil visualizar devido à sobreposição. Por isso, temos que ter uma segunda incidência, né, que a gente já vai ver aqui, ó. Na oblíqua do pé, eu consigo visualizar bem o cuneiforme lateral, que aqui já fica mais difícil no AP, e o cuboide, ok? Aí, eu consigo abrir bem a articulação, eu consigo visualizar o cuboide aqui. Nós temos, então, tanto no AP, como na oblíqua, eu consigo visualizar o navicular também, ok? Nós temos o talos, que faz a articulação com o tornozelo, e o calcânio, que eu uso mais inferior aqui, tá? Então, aqui os metatarsos. Essa região aqui do quinto metatarsos é chamada de base do quinto metatarso, tá? Como eu tinha falado, essa articulação aqui do tarso para os metatarsos é chamada de articulação tarso-metatársica, ou também conhecida como articulação de Lisfranc, ok? A articulação de Lisfranc. Do metatarso para as falanges, que é essa articulaçãozinha aqui, que está aberta, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é chamada de articulação metatarso-falangiana, ok? Vamos voltar aqui. Ok? Nós temos também a articulação interfalangiana proximal e distal. A articulação interfalangiana proximal é aquela entre a falange proximal e falange média. É essa articulação aqui, ó. Falange proximal e média. Articulação interfalangiana proximal. E a articulação interfalangiana distal é entre a falange média e falange distal. Então, articulação interfalangiana distal. No primeiro dedo, primeiro pododáctilo, como também é chamado Nós só temos falange proximal e distal Portanto, entre a falange proximal e distal Nós temos essa articulação, que é a articulação interfalangiana Somente isso, ok? Conseguimos visualizar, então, aqui falange proximal do segundo dedo Falange média do segundo dedo E falange distal do terceiro, do segundo dedo Ok? Então, vamos lá Hoje, nós vamos ver nove posicionamentos para o estudo radiológico do pé Quais são eles? Nós vamos estudar o AP, que é a rotina, a incidência dorso-plantar Onde o raio vai se deprimir na região dorsal e vai sair na região plantar Então, portanto, AP Outro posicionamento que é rotina, que é oblíqua Quando a gente vai realizar um raio de pé A incidência básica, a rotina, é AP e oblíqua do pé Ok? Em AP Então, oblíqua com uma rotação medial do pé Eu vou rodar o pé em oblíqua medial Ok? Nós temos pé perfil, que é uma incidência médio-lateral Que eu vou mostrar O pé com carga em AP, que é soltando peso no pé No caso, em pé O perfil com carga, incidência também médio-lateral de dentro para fora Nós vamos ver uma incidência para calcânio, que é o axial de calcânio Incidência planto-dorsal Repare que no AP a incidência é dorso-plantar No calcânio é planto-dorsal, é o inverso Nós vamos ver também o perfil de calcânio Também incidência médio-lateral Nós vamos ver também uma incidência para os ossos sesamoides Que a gente acabou de ver, que são aqueles pequenos ossinhos Que ficam inseridos nos tendões ali De uma articulação, tanto do pé quanto da mão Nós vamos ver para o sesamoide, então, uma incidência tangencial E por último, nós vamos ver a famosa pé sem perna Vocês já viram esse raio-x? Nós vamos aprender a fazer hoje O raio-x de pé sem perna Incidência de sese edigian A incidência sese edigian E vamos visualizar esta imagem É isso mesmo, parece que não tem perna, está vendo? Pé sem perna Para estudos de pé chato Então, vamos lá Para iniciar, nós vamos fazer o estudo do pé em AP Que é aquela incidência dorso-plantar Onde o raio vai incidir primeiro na região dorsal do pé E sair lá na região plantar Então, portanto, AP Distância foco-receptor de imagem mínima de 1 metro Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal Em decúbito dorsal ou sentado na mesa Flexiona o joelho e posiciona a superfície plantar A sola do pé sobre o receptor de imagem Como está na imagem aqui Coloca o receptor de imagem na mesa Na longitudinal Obviamente, acompanhando a longitudinal do pé aqui Pisando em cima do receptor de imagem Raio central vai ter uma angulação no AP do pé De 10 graus posteriormente O que é isso? Na direção do calcanhar Repare a setinha aqui Estou angulando 10 graus para o calcanhar E não para os dedos Então, 10 graus para o calcanhar Com raio central perpendicular aos metatarsos Incidindo na base do terceiro metatarsos Agora pode ser que confunda vocês aí Acabei de falar que é raio central 10 graus Depois raio central perpendicular ao metatarsos É isso mesmo Repare que o pé tem uma angulaçãozinha Na região dos dedos ele é mais fino Na região médio pé e retro pé ele é mais alto Repare Em relação ao dedo aqui Ele é mais alto Então, o pé tem uma angulaçãozinha Tem uma inclinação Então, nessa região aqui Nós temos os metatarsos E eles estão inclinados Então, a angulação do raio é devido a isso Eu, angulando 10 graus do meu raio central Ele vai entrar perpendicular ao metatarso Ok? Para gerar um AP verdadeiro do pé Colimar as quatro margens do pé Isso sempre é importante para a proteção do paciente Proteção radiológica E sem buque Por que sem buque? Está direto na mesa Estou pisando direto no receptor de imagem E essa seria a radiografia em AP do pé Ok? Próximo Pé em oblíqua Rotação medial Distância foco filme Receptor mínima De 1 metro Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal Em decúmido dorsal Ou sentado também na mesa Flexiona o joelho E posiciona a superfície plantar do pé Sobre o receptor de imagem Até aí é igual ao AP Agora Depois disso Eu vou rotacionar medialmente Estou aqui com o pé Rotacionar medialmente o pé Para colocar a superfície plantar A 45 graus Ao plano do receptor de imagem Falou em oblíqua Vamos oblíqua ele aí 45 graus Medialmente Ou internamente O pé Como está na imagem aqui O receptor de imagem está aqui E o pé sobre o receptor de imagem E rodei o pé Rotacionei o pé Internamente Ou medialmente Beleza? Agora O raio central Não tem angulação Vai ser 0 graus Então O raio central Perpendicular ao receptor de imagem Direcionado para a base Do terceiro metatarso Mais ou menos Nessa área aqui Ok? Colimar Até as quatro margens do pé Isso é muito importante Sem bulking Porque é direto No receptor de imagem Não uso bulking Aqui nesse caso E aqui seria A radiografia Do pé Para visualizar Todos os ossos Lembra que a gente viu Na anatomia radiológica Que na incidência A pé Eu não consigo visualizar O cuneiforme lateral E o cuboide Separadamente Preciso de um oblíquo Para visualizar Então é isso É muito importante Ter no mínimo Duas incidências Para cada estrutura Que eu vou estudar Ok? Próximo é Perfil do pé Numa incidência Médio lateral Ok? Então vamos lá Distância foco Receptor de imagem Mínima de um metro Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 Na longitudinal Em decúbito lateral Deita o paciente de lado É mais preferível Que deita o paciente de lado Para poder virar Totalmente o pé Em perfil Flexione o joelho Do membro afetado Em aproximadamente Uns 45 graus Fazer uma Dorsiflexão do pé O que isso significa? Puxar o pé A ponta do pé Para cima Dorsiflexão do pé Ok? Para uma imagem Em perfil Verdadeira Do pé E tornozelo Como está na imagem aqui O filme está na mesa Longitudinal Está acompanhando Longitudinal do pé Fiz uma dor Reflexão do pé Como se estivesse pisando No chão Formando um ângulo De 90 graus Aqui Isso se o paciente conseguir Vai até onde o paciente Conseguir Com a dor dele Então Ser possível 90 graus aqui Incidência média Lateral Quer dizer que é o que? Lembra que eu falei Que o álux Ele fica na região Medial do pé Então O álux Tem que estar Para cima Se é a região Medial Do pé Se é incidência Médio lateral O álux Tem que estar Para cima Porque o raio central Vai entrar primeiro Na região medial E sair na região Lateral Do pé Ok? Raio central Perpendicular Ao receptor De imagem Direcionada Para o cuneiforme Medial Mais ou menos Nessa altura Aqui No centro Do pé Ok? Colimar até as quatro Margens do pé Sem buque Como a gente está Vendo aqui E essa seria A imagem Perfil do pé Médio lateral Ok? Outra incidência Agora Pé com carga AP bilateral Posso fazer Pé com carga AP unilateral? Pode Se vier no pedido Unilateral Ou só Por exemplo Direito ou esquerdo Você pode fazer A maioria Vem bilateral Mas pode Como eu falei Pode acontecer De vir unilateral Distância Foco Filme Mínima De um metro Tamanho Do receptor De imagem 24 por 30 Na longitudinal Reparem Que todos Eu estou falando Que o pé É 24 por 30 Isso depende Do tamanho Do pé Do paciente Que você está Radiografando Se for uma criança Não necessita Ser um 24 por 30 Ok? E sim Um 18 por 24 Então depende Do tamanho Do pé Você vai ver Isso na hora Do exame Ok? Em ortostático Se é com carga Tem que ser em pé O paciente tem que Pisar em cima Do receptor De imagem Ok? Então com o seu peso Igualmente distribuído Sobre os ambos Os pés Isso se for Bilateral Então ele vai soltar Peso Igualmente Nos dois pés Se for unilateral No caso Vamos por um exemplo Raio X Desculpe Raio X de pé Com carga Direito Só o pé direito Eu vou pisar Só com o pé direito Em cima do receptor De imagem E na hora Do disparo Peço para o paciente Levantar o pé esquerdo Para soltar o peso Totalmente No pé direito Ou vice-versa Ok? Raio central Tem 15 graus Posteriormente O que isso quer dizer? Em direção ao calcânio Até o ponto médio Entre os pés No nível da base Dos metatarsos No caso aqui Bilateral Então O raio central Não vai ser em cima De um pé E sim Entre os dois pés Porque eu estou Radiografando os Dois Colimar até as quatro Margens dos pés Pegando os dois pés Sem buque E essa seria A imagem Que eu vou obter Sempre é importante Identificar Principalmente se for Bilateral Direito e esquerdo E colocar Que foi realizado Com carga Para o médico Ter a ciência Disso Ok? Agora Perfil com carga Incidência médio-lateral Distância Foco-fio Mínima De um metro Tamanho do receptor De imagem 24 por 30 Na longitude Ordinal Obviamente Em ortostático Em pé Com o peso centralizado Sobre o pé De estudo Neste caso Mesmo que tenha sido Pedido bilateral O perfil Eu tenho que realizar Um de cada vez Eu faço o primeiro Direito Depois eu faço O esquerdo Ok? Não tem como fazer Os dois pés Juntos em perfil Ok? Então Eu faço um primeiro Depois o outro Como está aqui No caso Estou fazendo primeiro O pé direito Né? Médio-lateral Por quê? O raio central Ele está entrando Primeiro na região Medial do pé E saindo Na região lateral Então Incidência Médio-lateral Ok? Coloco uma superfície Rígida E não Radiopaca Que seja Radiolucente Para que não apareça No raio X No caso Um isopor Por exemplo Que ele pise em cima Para ficar um pouquinho Mais elevado E centralizo O meu raio central No centro Do pé Ali Ok? Então direciono Horizontalmente O raio central Vai estar na horizontal O raio central Para entrar Perpendicular Sem angulação Nenhuma Até o nível Da base Do terceiro e do atrás No meio do pé Ok? Devo colimar As quatro margens do pé Sem bulking De preferência Sem bulking Aqui está aparecendo O bulking vertical Mas no caso Eu posso colocar O filme encostado Ali E realizar a imagem E essa seria A imagem Perfil Do pé com carga Identificar Claro No caso aqui Direito Com carga Repare que dá Até para visualizar Um pouco Da base Do paciente Que pisou Aqui Ok? Pé com carga Agora Para fazer o estudo Do calcâneo Nós temos O axial E o perfil Nós vamos ver Agora O axial De calcâneo Que é aquela Incidência Planto Dorsal Ok? Vai entrar Na região Do calcanhar Ali E sair Na região Dorsal Distância Foco Filme Mínima De 1 metro Tamanho Do receptor De imagem 18x24 Na longitudinal Ok? Isso 18x24 Na longitudinal Se eu for Fazer Vamos supor Num CR Por exemplo Que eu não posso Dividir O CR Tem alguns lugares Que divide Mas o recomendado É que não se divide Então Aí eu vou usar O 18x24 Na longitudinal Se for Se for um chassis Onde possui O radiografia Física Eu posso fazer O 18x24 Na transversal Dividido De um lado Eu faço o axial Do outro lado Eu faço o perfil Cabe tranquilo Ok? Aqui no caso Estou mostrando Na longitudinal Como está Na imagem Aqui 18x24 Na longitudinal Ok? O paciente Vai estar Em decúpto Dorsal Ou sentado Sobre a mesa Com a perna Totalmente Estendida Fazer uma Dorsiflexão Do pé De modo que A superfície Plantar Fique quase Perpendicular Ao receptor De imagem O que Isso quer dizer? Que o pé Tem que formar Um de 90 graus Aqui Com a perna O pé Formar um de 90 graus Com a perna Se possível Vai até Onde o paciente Conseguir O raio central Terá uma angulação De 40 graus Cefálicos 40 graus Em direção A cabeça Centralizado No calconhar Obviamente Ok? Raio central Em 40 graus Cefálicos A partir do eixo Longo do pé Incidindo Para a base Do terceiro Metatarso Aproximadamente 5 centímetros Acima da tuberosidade Do calcâneo Então Da base Aqui do filme Eu conto 5 centímetros Onde vai entrar O meu raio central Bem no centro Do calcâneo Ali E repare O que aqui Está falando Raio central Em 40 graus Cefálicos A partir do eixo Longo do pé O que Isso quer dizer? Aqui Nesta imagem O paciente Formou Um ângulo De 90 graus Está vendo? Formou Um ângulo De 90 graus Então A partir daqui Eu vou angular 40 graus Cefálicos Mas vamos supor Que o paciente Não consiga Puxar o pé Em 90 graus Ele fica mais Angulado Mais aberto Que vamos pôr aqui Em 110 graus Fica mais aberto Aqui Ok? Então Aumentou 20 graus Não aumentou? Está para cá Mais 20 graus Ok? Então Eu vou ter que O que eu vou ter que fazer? Não vou só Angular os 40 graus Eu vou angular os 20 Que está a mais Mais 40 No total Então seria 60 graus De angulação Deu para entender? Então 40 graus A partir do eixo Longo do pé Esse aqui É o eixo longo do pé Se o pé estiver mais relaxado É o angulo Para ficar paralelo Ao eixo do pé Deu O angulo Mais uns 40 graus Para Radiografar O calcânio Ok? Muito importante isso Colimar até as 4 margens Do calcânio Sempre Sem Bulk E essa seria A radiografia Do calcânio Em axial Ok? Identificação Do lado direito Consigo imaginar Também que é o direito Devido aqui A fibra Maléolo lateral Aqui Eu sei que é Direito Agora Perfil de calcânio Numa incidência Médio lateral Distância Foco filme Mínima De 1 metro Tamanho do receptor De margem 18x24 Na longitudinal Em decúbito lateral Vou deitar o paciente De lado Na mesa Flexiona o membro Afetado De 45 graus Posicionando A perna oposta Atrás Da lesionada Fazer uma Dorciflexão Do pé Novamente Para posicionar O tornozelo E o pé Em perfil Formando um ângulo De 90 graus Como está aqui Perna e pé Formando um ângulo De 90 graus Isso Isso se o paciente Conseguir Vai até onde Ele conseguir Numa incidência Perfil Verdadeiro Seria isso Ok Receptor de margem Não tem Angulação Desculpa Raio central Não tem Angulação No perfil Ok Então raio central Perpendicular Ao receptor de margem Direcionado A 1.2.5 centímetros Inferior Ao maléolo Medial Eu vou Sentir o maléolo Medial Que é o ossinho Que tem na região Medial do pé Do tornozelo E descer 2.5 centímetros Ok É onde vai ser O meu raio central Obviamente Em cima Do calcâneo Colimar Até as 4 margens Do calcâneo Sem buque Como está aqui Na imagem E essa seria A radiografia Do calcâneo Em perfil Devo pegar A articulação Do tornozelo Não posso cortar A articulação Do tornozelo No caso Pegando só O calcâneo Aqui Essa aqui Essa colimação É o ideal Para calcâneo Pegando também A articulação Do tornozelo Vale ressaltar isso Agora para o estudo Do sesamoide Para esses ossinhos Pequenininhos Que tem Próximos A articulação Do primeiro Metatarso Lá Ok Numa incidência Tangencial Distância Foco filme Mínima De 1 metro Tamanho Do receptor De imagem 18x24 Na transversão É o suficiente Dá para até fazer Outro posicionamento Do outro lado Se quiser Em decúpto Ventral Ou decúpto Dorsal Posso realizar Essa incidência Tangencial Porém A preferível É a decúpto Ventral Vamos ver Por que Então Em decúpto Ventral Fazer uma Dorsiflexão Do pé De modo Que a superfície Plantar Forma um ângulo Aproximado Aproximado De 15 graus A 20 graus Em relação Ao plano vertical O que isso quer dizer Aqui o paciente Está em decúpto Ventral Está vendo De barriga Para baixo Coloquei o receptor De imagem Sobre a mesa Pedir para ele Pisar Com a ponta Dos dedos No receptor De imagem Quando fala Formar um ângulo Aproximado De 15 a 20 graus Em relação Ao plano vertical É isso aqui O pé está A 0 graus Vertical Aqui 90 graus Leva o pé Um pouquinho Para frente Entre 15 e 20 graus Para poder entrar Com o raio central Perpendicular Aqui Na região Da articulação Metatarso Falangeana Ok Agora Se eu realizar Em decúpto dorsal Como está Nessa outra Imagem De barriga Para cima O paciente Vai apoiar O calcano No receptor De imagem E com uma fita Eu vou puxar Os dedos Para tirar A sobreposição Dos dedos Da área Onde tem O tal Sesamoide Ali Ok Por que É preferível Fazer decúpto Ventral E não Dorsal O dorsal É uma Alternativa Ok Por que Eu preferi Fazer Então O ventral Porque O sesamoide Está mais Próximo Do receptor De imagem Toda Radiografia Que eu vou Realizar Toda estrutura Que eu vou Estudar Tem que estar Mais próxima Do receptor De imagem Então Neste Neste caso O decúpto Ventral O osso Sesamoide Está mais Próximo Do filme Aqui O osso Sesamoide Está mais Afastado Do filme O que Acontece Magnificação Da imagem Aumenta A imagem Posso perder Até definição Até detalhe Dessa imagem Ok Posso fazer Pode Mas é preferível Fazer decúpto Ventral Como nessa Primeira imagem Ok Raio central Perpendicular Não tem Emulação No decúpto Ventral Então Eu levo O pé Um pouquinho Para frente Para tirar A sobreposição Do calcanhar E aqui Com uma fita Eu tiro Os dedos Da sobreposição Para entrar Perpendicular Direcionado Tangencialmente Vai tocar Só uma estrutura Para a face Posterior Da primeira Articulação Metatarso Falange Ok Colimar Para a área Do sesamoide Uma área Pequena Sem muque Como está Na imagem Aqui E essa Seria a radiografia Para os ossos Sesamoide Ok Agora Por último O famoso Pé sem perna Né Que é Numa incidência De cese E dígian Incidência De cese E dígian Distância Foco Receptor De imagem Mínima De 1 metro Tamanho No receptor De imagem 24 por 30 Na longitudinal Acompanhando A longitudinal Do pé Em ortostático Tem que ser Soltando Peso No receptor De imagem Então Com a região Plantar Dos pés Ou do pé Sobre o receptor De imagem Por que Por que Coloquei isso Posso fazer Tanto bilateral Quanto unilateral Depende do pedido Do médico Ele pode pedir Tanto bilateral Quanto unilateral Primeira incidência Primeira incidência São duas incidências Repare Que eu vou fazer Durante a imagem No mesmo Receptor De imagem Eu vou dar Dois disparos De raio X A primeira incidência Depois que o paciente Já colocou o pé Aqui repare Que é uma incidência Unilateral Do pé esquerdo Por exemplo Ok Na primeira incidência Será um raio X AP Com raio Em 10 graus Em direção Ao calcânio Como se fosse Fazer um AP Do pé normal Ok Então realizo Primeiro Esta imagem Aqui Este posicionamento Aqui Com uma angulação De 10 graus Incidindo Na região Terceira Articulação Metatarso Falangeana Ok A segunda Imagem A segunda Do segundo disparo Eu vou passar Esta ampola Para trás Do paciente Vou levar Ela para trás Do paciente Sem o paciente Tirar o pé Em cima Do receptor De imagem Ele tem que manter O pé Sempre na mesma Posição Em cima Do receptor De imagem Não pode tirar Só passo A ampola Para trás Do paciente E realizo Uma angulação De 45 graus Agora Em direção Aos dedos Incidindo 5 centímetros Acima Do antepalo Daqui Do receptor De imagem Suba os 5 centímetros Onde vai entrar O meu raio central Inclina um pouquinho A perna Para dentro Para frente Desculpa Inclina a perna Um pouquinho Para frente E angulo O raio Em 45 graus Então Retomando aqui Para a incidência De pé Sem perna Eu disparo Duas vezes O raio O paciente Pisa em cima Do receptor De imagem A primeira incidência Será AP Com um raio Com um raio Com uma angulação De 10 graus Em direção Ao calcão Como no AP Normal Sem o paciente Tirar o pé Da posição Levo a ampola Para trás E realizo Uma angulação De 45 graus Do meu raio Ok E disparo Novamente Em cima Do mesmo Receptor De imagem Colimbo Para a área Dos pés Sem buque Como está aqui E essa seria A radiografia Do pé Sem perna Numa incidência De Sese E Dijan Ok Repara que não Aparece A perna Aqui Somente O pé Para estudo De pé Chato Estudo De joanetes Aqui Ok E aqui Eu mostrando Uma imagem Bilateral Como também É possível Realizar Bilateral Gostou? Já deixa Um like Aí Ok Compartilhe Nunca esqueça Disso Então é isso Aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula De hoje Do estudo Radiológico Do pé Se você gostou Compartilhe Com seus colegas Principalmente Essa incidência De pé Sem perna Que às vezes Aparece Assusta Muita gente Isso existe Como assim Pé Sem perna Existe Como a gente Acabou de ver Ok Existem outras Incidências Essa aqui Incidência De Sese E Dígia Tem se não me engano Incidência De Camon Uma coisa assim Incidência De Camon Onde a primeira Incidência Vai ser 15 graus No AP E 25 graus No Na região posterior Ali Então o que eu mostrei É a incidência De Sese E Dígia Como também é conhecido Pé Sem perna Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima aula Tchau 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 Tchau, tchau.